Maior, e ainda mais que a gente começou essa nova fase da minha vida, junto com a gravadora Beaten Record do Silas. Qual é essa nova fase? Conta pra nós. Pode contar? Pode, claro. Então conta. Claro, já deu anos atrás pros meus seguidores, já faz um tempo, né? E a gente fechou, né? Com a gravadora Beaten Record. Você canta também? Você vai cantar ou não? Você vai pregar? Vou pregar, sabe? Eles vão cuidar da minha agenda. Sim. Agora meus irmãos, a gente fechou a família toda. Então agora nessa nova fase da gravadora Beaten Record. E a família abençoada, hein? É, tem a família toda na gravadora. Na gravadora Beaten Record foi... O Silas foi pessoas que Deus apresenta pra nós, a Mary. Sabe, tem pessoas que a gente conhece, mas tem pessoas que Deus apresenta pra nós. Pessoas que vão somar, sabe? E a gente sempre montei o contato, mas a gente nunca... O Paulo falou, não, vamos lá, vamos fechar, vamos mais... O Silas sempre me amou, essa é a verdade. O Silas sempre me amou, Mary, ele sempre me amou. Mas nunca teve aquela, sabe, aquele... Vamos! Sim. Até que meu pai foi vendo, sabe, é muita coisa, muita preocupação, sabe? Preocupar com passagem, com passaporte, com agenda, com dia, com horário, com data. É. Pra um pai de família que tem, sabe? Então é muito, sabe? Aí a gente falou, oramos a Deus, Deus confirmou, falamos, se Deus confirmou, quem somos nós para a regra vulgar, né? É, vamos ter mais força, vamos lá, né, fazer acontecer. Aí agora vamos que vamos, a gente vai, vamos fazer acontecer, fechamos agora com a gravadora e agora só... E como vai ser, né, perante a gravadora, como que você... O que que vai ser realizado? A gente tem muitos projetos. Projetos, ó, muitos projetos de TV, meu... É, projetos... E aí E aí